Salve amantes da natureza! E aí galerinha! Hoje nós vamos estar fazendo um vaso para nós plantar um maracujá que vai para um inscrito do canal vai para a inscrita do canal nós vamos estar cortando uma faquinha comum vem aqui para o pessoal ver tem gente que coloca sabão é a água que está dentro desse pneu mesmo que acumulou, eu vou furar aqui o primeiro furo sempre é o mais difícil quando você fez o primeiro, pronto, furou já ficou mais fácil agora pronto agora aqui você pode pegar a água aqui onde é que foi que eu furei que eu já perdi tudo já agora lascou-se todinho lasquei-me bom, vamos de novo para o primeiro furo prontinho da Silva o primeiro já era aí você agora vem só cortando quanto mais água você põe assim mais desliza mais desliza faquinha não está ajudando muito essa faca não está tão afiada não essa faca aqui está meio vou pegar uma ali bem afiadinha acho que essa aqui está boa nossa que diferença que diferença está melhor rapaz que diferença isso aí é uma que eu falo também pega uma faquinha afiadinha bem afiada essa aqui nem esforço você faz vai cortando mesmo sem esforço passando água e vai cortando aí você vai seguindo a linha do a linha do pneu aqui para cortar esse vaso faz tempo nós ficou fazendo a gente está conseguindo achar o pneu graças a Deus nós conseguimos conseguimos e agora nós estamos aí para fazer esse pneu seu esse vaso o vaso para o maracujá já vai com o maracujá já vamos esqueça do canal aí que não perde assiste todos os vídeos nossa leia simples e fácil está vendo galera aqui eu vou fazer isso no outro e já volto bom galera agora nós vamos virar esse pneu aqui eu costumo virar ele sempre assim amassando uma ponta depois quando você amassa a primeira ponta fica mais fácil mas até amassar a primeira você dá uma sofridinha aqui pronto aqui já já facilitou agora só vai agora fica mais fácil aqui ó é fazinho foi um já foi já está virado já está dá para virar ó aqui ó deixa eu tirar esse esse remendo aqui o remendo rapaz o sol está ardendo está ardendo nas costas meu Deus já choveu hein agora eu vou virar o outro depois eu vou pegar os parafusos e mostrar para vocês parafusando certinho fazendo esse detralli daqui aí ó vou fazer assim e pregar com parafuso aqui está errado não encaixou? não porque um pneu os dois pneus é 13 tem que ser um pneu 14 e um 13 13 e um 14 eu vou lá pegar um outro pneu para me abrir eu acho que esse pneu não vai embora ele dá para parafusar se ele encaixar as pontas para parafusar deixa eu ver quantos que ele encaixou tem que ser sempre um maior para o menor gente para encaixar não encaixou acho que dá sim passou dois dedos para baixo eu vou deixar ele passar bastante para ficar bem preso agora eu vou lá pegar os parafusos e já vou hora de parafusar na hora de parafusar se eu tiver uns parafusos melhor que o meu é melhor aqui eu estou sem estou tentando improvisar com os que eu achei ali mas está bem bem velho é difícil eles não estão entrando nem calacatus aqui está sem rosca eles estão ruins estão enferrujados eles não entram nem calacatus se você tiver uns mais novinhos você vai sofrer menos e aqui não vai dar certo vou ter que achar outros vou ter que achar uns mais novinhos e aqui não vai dar certo bom galera já montei quase tudo já parafusei o pneu agora eu vou o pneu vaza agora eu vou parafusar essa parte de cima aqui olha como ficou bonito gente olha o fundo olha só deixa eu parafusar e vocês vão ver aqui que bacana fica bem preso fica bem preso eu coloquei três eu coloco uma aqui uma aqui e outra aqui você pode pôr mais se tiver mais parafuso quanto mais preso melhor eu aproveito aquela parte que sobra tem duas partes contou dois pneus uma eu fiz isso aqui que é simples como é que você faz esse detalhe você vai cortando uns triângulos aqui faz do jeito que você quiser aí se você quiser fazer circular se quiser fazer zigue-zague aí deixa a criatividade rolar aí é a criatividade do criador aqui nós vamos dar uma limpadinha agora vamos dar uma limpada nele isso aqui é para dar para uma inscrita do canal então nós vamos limpar ele bem limpadinho ele vai levar hoje para ela e aí já já nós vamos levar para ela lá levar uma muda de maracujá aí não sei se ela tem terra lá era bom até mandar uma mensagem para ver se ela não tiver nós vamos ter que levar um saco com terra já daqui né sim verdade que show que fica hein gente vai ser pinta fica show de bola nós não vamos pintar porque nós estamos sem tinta e o correto galera uma dica que eu dou para vocês é tinta latex nem a tinta nem a tinta óleo é tão bom assim não a tinta óleo ela fica bonita só que a tinta óleo você depois só vai poder passar tinta óleo de novo nela eu pintei a casa ali com tinta óleo tá vendo aquele vaso então assim eu só posso corrigir ele de novo com tinta óleo pode ser de outra cor pode é então você passa com latex você pode passar com latex de novo depois e é mais em conta né por questão de preço verdade é mais barato né e aí gostaram show de bola né gente no futuro quando a gente tiver já terminada a casa a chácara pronta vamos fazer de fora a fora muitos vasos muitos enfeites vai ficar lindo lembrando que plantando maracujá aqui galera ele dá mais do que no chão é isso mesmo nós já fizemos isso aí lá na onde nós morávamos na nossa outra casa nós tínhamos um de vaso e um de chão um do chão demorou muito mais para produzir deu menos maracujá esse deu maracujá mais rápido do vaso deu maracujá mais rápido e maior maior por quê mas é assim o maracujá é grandão lógico você tem que cuidar tem que cuidar mas cuidava todo dia é um balde d'água pode chover quando chovia mesmo no dia que chovia muito nós não colocavamos tanto assim mas como a chuva só cai um pouquinho aqui em cima tem uma boca não tão grande mesmo assim nós sempre está colocando água sempre pôr no água e polinizando também ajudando polinizar e aí polinizava na mão também então é água e adubo em abundância você pode comer em abundância porque o maracujá não vai para o chão para procurar as proteínas ele vai usar só a proteína que está dentro desse vaso então você tem que colocar todas as vitaminas que ele precisa todas as coisas que a terra tem que dar cálcio boro cálcio potássio fósforo essas coisas fudinho tem que ser adicionada nós mesmos adicionando beleza é isso aí gostaram? deixa o like comenta show de bola aí o vazinho para a nossa inscrita do canal amada ai que top top não é top é as tub e meio muito lindo gente show tchau gente fui até o próximo vídeo galera tchau